Olá pessoal, são todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre energia eletrostática. Como é que você pode encontrar, determinar a energia eletrostática para duas situações. Quando você tem uma distribuição discreta de cargas ou uma distribuição contínua de cargas. Então esse caso aqui é o caso para campos eletrostáticos, ou seja, campos que dependem somente da posição. Não há variação temporal. Então a gente sabe que o trabalho pode ser calculado da seguinte forma. O trabalho, que é o W, ele é integral de F, a força elétrica, escalar com DR. A força elétrica é dada pela lei de Coulomb. É um produto escalar DR. Então esse C aqui é integral ao longo de um caminho, esse caminho pode ser aberto ou um caminho fechado. Se for um caminho fechado, essa integral vai ser com um círculo aqui chamado integral de linha fechada. Esse C significa dizer que é o trabalho presente, a energia presente no campo. Lembra que o trabalho é uma forma de medir a energia do teu sistema. Nesse caso eu estou medindo a energia oriunda puramente da força dada pela lei de Coulomb, a força elétrica, que é a carga terte vezes o campo elétrico, eletrostático. Então essa energia é a energia do campo eletrostático. E aí nós sabemos também que esse campo eletrostático é dado por menos o gradiente de um potencial eletrostático. Então ao substituir esse resultado aqui, a carga terte, que vai sofrer a ação de uma força, para você saber se naquela região há força, há campo elétrico, já que ele é um campo invisível aos olhos, você coloca uma carga terte, Qzinho, e se ela sofrer a ação de uma força, seja atrativa ou repulsiva, você conclui que ali há presença de um campo elétrico. Então esse Q é uma constante, pode sair da integral, você fica em uma integral no caminho do grade escalar dr. Pelo teorema do gradiente, visto em eletromagnetismo, você pode concluir que esse resultado aqui é o próprio potencial. E aí esse potencial está ao longo de um caminho, ao longo de uma posição, já que o FI, a variável de soma infinitesimal é a posição, isso vai de uma posição inicial ou a posição final. Em geral, essa posição inicial nós chamamos de posição de referência para esse potencial. E qual é a referência em geral escolhida para você calcular esse potencial nessa região? Em geral é o infinito. Por quê? Porque nós sabemos que o potencial é proporcional a 1 sobre R. Quando você escolhe R igual a infinito, 1 sobre infinito tende a zero. Então isso só vale para distribuições de cargas finitas no espaço. Por exemplo, se você escolhe, você vai calcular essa energia do campo em uma região, por exemplo, de um fio infinito, a gente sabe que no infinito haverá distribuições de carga e esse potencial calculado no infinito não vai ser zero. Vai ser de frente de zero. Então essa condição que está sendo colocada aqui é para distribuições de cargas finitas no espaço, localizado em uma dada região, distribuições de cargas que se estendem até o infinito. Esse termo aqui, se você considerar no infinito, o termo 1 sobre R, quando R é infinito, não vai dar zero. Só dará zero quando é distribuições finitas no espaço. Então fio infinito, disco infinito, essas distribuições, plano infinito, essas distribuições não valem essa condição em que esse termo aqui vai a zero. Então quando você escolhe R, a referência no infinito, o potencial cai com 1 sobre R, você substitui menos, aqui fica quando R está no infinito, aí esse termo vai a zero. Esse aqui de baixo, fica só o de cima. E aí o resultado vai ficar menos que a variação de FI. Essa variação de FI é o FI em R menos o FI de R em referência. Esse de R de referência, se for no infinito, ele é zero. Pois bem, se ele for zero, então ele vai dar a carga fonte vezes a carga teste, 4πY0 vezes, aqui no denominador, vezes R. Então essa energia é presente no campo, para o caso eletrostático, ela é menos esse valor, menos a carga teste vezes a variação do potencial. Só que em geral, o que você pensa em termos de trabalho de energia? A gente sabe que quando você tem uma distribuição de cargas, haverá forças do tipo elétrica. Se for carga de mesmo sinal, vai se repelir, carga de sinais contrários vai se atrair. Então pode ocorrer atração e repulsão, dependendo do sinal da carga. E aí quando ocorre, se há uma força, digamos, resultante nesse sistema, a partícula pontual, a carga pontual, que eu estou me referindo, ela vai começar a acelerar. E essa aceleração, nós não queremos estudar aqui, nesse caso aqui, para efeitos de análise ficar mais simples possível. Nós não queremos levar em conta cargas que aceleram. Nós queremos analisar caso em que as cargas, elas se movem com velocidade constante, variação da energia cinética é zero, e aí elas estão se movendo em equilíbrio, em equilíbrio dinâmico, você está movendo ela com velocidade constante. Então é nessas situações que eu quero analisar. Não quero analisar caso em que a partícula carregada, ela acelere. Eu quero que ela se movem com aceleração zero, velocidade constante. Então para isso, você tem que aplicar uma força externa, uma força externa de mesma magnitude da força elétrica, porém contrária. Então, em vez de você aplicar aqui uma força, tipo, se for uma força do tipo atrativa entre as cargas, você aplica uma força, a gente sabe que a força atrativa é negativa, você aplica uma força positiva para compensar essa força e fazer com que a carga se mova com velocidade constante, dando uma força resultante igual a zero, que é a soma da força elétrica na carga, mais a força externa que você está atuando para compensar essa outra força. Então aí, a força externa, nós sabemos que ela tem que ser simétrica à energia do campo. Então a energia, o trabalho realizado pela força externa, em vez de ser menos, vai ser mais, QΔΦ, tá? E aí, QΔΦ é Q, 4, esse Φ aqui é 1 sobre 4πY0, carga fonte dividido por R. Variação é R menos o R de referência. O R de referência está no infinito, né? Como as cargas estão localizadas no espaço, né? A posição delas é infinita. Então, esse camarada aqui vai a zero. Então, o resultado da energia para a força externa é exatamente 1 sobre 4π, que eu vou chamar de K, constante eletrostática, carga fonte, carga tete sobre R. R é a posição localizada dessa carga aqui, né? Onde você quer calcular esse potencial. Pois bem, então para a primeira carga, para efeitos de análise, você vai trazer, você tem uma carga, né? Digamos, Q1, não há carga nenhuma nessa região. Então você vai trazer a primeira carga para essa região. Então você tem no infinito, na posição infinita, a carga 1 vai estar na posição do infinito e você vai trazer ela para uma posição R1, né? Quando você faz isso, qual é a energia gasta, né? Digamos assim, a energia da força externa para trazer essa carga em equilíbrio até aqui, né? Equilíbrio que eu digo, força elétrica mais a força externa igual a zero. Resultante é nula. Então para você trazer essa carga do infinito até aqui, no infinito, você sabe que o potencial vai a zero, que é essa condição aqui, né? Então a energia é puramente dada por esse valor. Mas como você está trazendo a primeira carga para essa região do espaço, né? XYZ. Então não há nenhuma outra carga que exerça sobre essa primeira uma força elétrica. Então você pode trazer essa carga aqui com velocidade constante sem aplicar força alguma, né? Sem aplicar força externa nenhuma. Então o trabalho da força externa é igual a zero. Por quê? Porque você não há outras forças aqui envolvidas atuando uma força elétrica na primeira carga que você está trazendo para essa região. Então a energia é igual a zero, zero joule. Para a segunda carga já é diferente. Então você já tem a primeira carga na situação de cima, na posição R1, e você vai trazer uma segunda do infinito até uma posição R2. Então você vai trazer ela, quando você começa a trazer, né? O potencial é zero, a força aqui não existe, mas quando você vai se aproximando a carga Q2 de Q1, começa a surgir uma força elétrica entre elas. Pode ter origem atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal das cargas. Então vai haver uma força elétrica entre as cargas e a força externa, ela vai ser de frente de zero porque você tem que anular essa força elétrica, né? Para a resultante dar zero, para você trazer essa carga Q2 em equilíbrio para essa posição R2. Equilíbrio dinâmico. A força resultante igual a zero, aceleração nula, velocidade constante. E aí para você fazer isso, você vai ter que realizar um trabalho da força externa porque há uma força elétrica. Então esse trabalho a gente sabe que é mais QΔΦ, né? Ou simplesmente esse valor, né? K, Qzão, Qzão sobre R. Então aqui o trabalho para trazer a partícula 2, aqui o trabalho para trazer a partícula 1 é zero. É a primeira. O trabalho para trazer a partícula 2, né? A carga 2 para a posição R2 vai ser K, produto da carga Q1, Q2, dividido pela distância, né? Relativa entre as cargas, né? Então esse R12 que é módulo, ele é a posição vetor R2 menos o vetor R1, módulo. Então é a distância relativa entre elas aqui, ó. A linha imaginária que une as duas cargas, essa distância é exatamente esse módulo. Módulo R12, tá? E aí você vai fazer com a terceira carga, a mesma ideia, né? Então a energia para trazer a terceira carga para a posição R3, você já tem lá a carga 1 e a carga 2. Para você trazer a carga 3 do infinito, de novo em equilíbrio, para essa posição, você vai ter duas forças, né? A força Q1 atua em 3, elétrica, colombiana, e a força Q2 atua em 3, né? Para você anular essas duas forças elétricas, a força externa tem que realizar um trabalho que seja menos esse valor, né? E aí o trabalho para trazer a partícula 3 para a força externa vai ser esse resultado. Já coloquei o Q3 em evidência, né? Lembra que a energia é aditiva, então você vai somando a energia gasta para trazer a carga 3 em relação à carga 1, né? E trazer a carga 3 em relação à carga 2. Então você está somando as energias, né? A energia total é a soma, tá? A soma. Esse R13 e R23 é dado exatamente pelas posições relativas. Q13 é o R13, né? Essa distância aqui. E essa distância relativa é o R23, dado por esse módulo. E aí você vai continuar essa análise para N cargas, né? E aí o que você pode concluir? Que a primeira, o trabalho para trazer a primeira carga é... oriunda de uma força externa, eu posso chamar isso, né? Ele é igual a zero, zero joule, né? E eu posso representar isso por uma matriz, um elemento de matriz, como sendo a... qual é a energia, né? A única energia que existe, que poderia existir da carga 1 nessa situação, trazer ela para essa posição R1, seria a alta energia dela, ou seja, a energia dela atuando nela mesma, né? Mas esse tipo de análise nós não estamos levando em consideração aqui, né? Estudar autoenergias, né? Então, essa alta energia é considerada igual a zero. Então, se você quer transformar essa energia da partícula 1 interagindo com ela mesma, é igual a zero. É chamada de alta energia. O trabalho, a energia 2, aqui, é exatamente a energia entre as duas partículas, né? As duas cargas pontuais. É o W21, né? A energia entre a carga 1 e a carga 2, né? A carga... Para trazer a carga 2, né? Uma dada posição R2 interagindo com 1. A energia 3, né? Externa, é exatamente a energia... Para trazer em equilíbrio eletrostático da carga 3 até a posição R3, né? Interagindo com 1. Mais a energia de 3 com 2, né? E aí, você continua até N partículas pontuais. Então, se você organizar isso de uma forma indicial, né? Então, a energia eletrostática, o E, maiúsculo, é essa soma. Esses elementos de matriz, né? Eu posso dizer que essa matriz é do tipo simétrica. Ou seja, W de JK é igual a W de KJ. Ou seja, o que é uma matriz simétrica? É quando ela é igual à sua transposta, né? O que é uma matriz de transporta? Quando você... Transposta, você troca linha por coluna. Coluna por linha, tá? Então, essa é uma matriz simétrica. A representação matricial dessa energia eletrostática, se você abrir isso em elementos de matriz, né? Lembra que a gente pode representar os componentes, as componentes de um vetor por uma matriz, linha ou coluna. Aqui, a mesma ideia. Você pode representar aqui as energias, né? Para trazer a carga 1, trazer a carga 2, trazer a carga 3 até as suas respectivas posições, você vai somando, né? Você vai somando energias, né? Referentes àquelas partículas em relação às outras que já estão ali ocupando uma posição no espaço. Então, aqui, você tem o seguinte, né? Você vai ter aqui a primeira, W1, a autoenergia. Depois, a energia para você, a partícula 1, atuando nela mesma, esse cara aqui é zero. A energia, todas são externas, tá? A energia para trazer a partícula 2 até uma dada posição, onde já tem a carga 1, né? É dada por esse termo. Aí, aqui, Q13, né? Esse termo aqui, ó. 3, 1, né? Depois, 3, 1, 4 e assim por diante, né? Até n partículas que você vai trazendo para aquela região finita localizada no espaço. Depois, você vai trazer agora, novamente, os outros elementos da matriz. Q21, Q212 e assim por diante. Você organiza a matriz dessa forma, né? O primeiro índice é linha e o segundo índice é a coluna. Primeira coluna, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E aí, o que você pode notar é que você, essa energia Q12 é, né, para trazer a partícula 1 onde já existe uma partícula 2 carregada no espaço é a mesma energia que você traz a partícula 2 onde já está localizada no espaço a partícula 1. Então, você vai estar somando duas energias e isso não... Essa energia é idêntica a essa. Você está somando duas vezes a mesma energia para gerar aquela configuração de cargas no espaço. Então, isso aqui já vai... Nós vamos entender por que aparece um meio na energia eletrostática aqui, né? Bem, os termos da diagonal principal todos eles serão zero. Por exemplo, assim como o termo de autointeração de autoenergia da partícula 1 interagindo com a energia gerada necessária para trazer a partícula 1 atuando nela mesma. É igual a zero. A autoenergia é nula. Então, as outras também serão, né? 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Todas serão zero. Ou seja, essa matriz, o elemento da diagonal principal dela, todos os elementos serão nulos. Então, a energia eletrostática vai ser meio dessa soma de elementos da matriz. Por que meio? Porque você sempre vai ter dois termos. Olha aqui, ó. Esse termo é igual a esse, eu só preciso contar uma vez. Então, aqui tem um fator de 2. Duas vezes essa energia ou essa. Aqui, ó. 1, 3 é igual a 3, 1. Tá? 1, 4 é igual a 4, 1. 2, 3 é igual a 3, 2. 2, 4 é igual a 4, 2. 3, 4 é igual a 4, 3. Então, vai ter sempre elementos aos pares que serão idênticos. E você está contabilizando a mesma energia duas vezes. Que não é o caso aqui da análise que nós fizemos aqui trazendo uma partícula de cada vez para essa região do espaço. Então, vai aparecer o fator de meio. Você vai eliminar aqui a contagem duas vezes desses elementos de matriz. Você vai contabilizar ele somente uma vez. Que é o que nós fizemos aqui, a análise. Então, essa soma aqui é quando J é de frente de K. Aqui você está desconsiderando. Quando J é igual a K, esses termos todos aqui serão nulos. Eles serão zero. Eu estou desprezando, desconsiderando a alta energia. Ou você pode escrever isso dessa forma. Onde esses W e K, J é dado por essa expressão. Que nós já vimos que o trabalho é dado por K produto das cargas dividido por R. Está aqui. Essa soma em linha, essa soma em linha significa dizer que você está desconsiderando exatamente quando J é igual a K. Quando J é igual a K, essa soma significa dizer que você não está levando isso em consideração. Ou seja, você só leva em conta elementos, índices, em que J é diferente de K. Aqui, tipo 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2, os elementos são distintos. Elementos iguais é sempre zero. Então, essa configuração, você pode, o meio já está fatorado, você pode tirar o, dessa soma em K, você tira o K, o Q, J aqui, fica nessa primeira soma. Fica uma soma de K, de 1 a M linha, K, QK sobre RJK. Isso aqui é a definição de potencial eletrostático, para uma distribuição pontual de carga ou discreta. E a minha energia eletrostática para situações em que você tem uma distribuição discreta, pontual de carga, é dada por esse valor. Se você quiser analisar uma determinada situação em que as cargas estão sobre uma superfície contínua, então, a variação infinitesimal da energia é meio de Φ vezes os elementos de carga daquela superfície, daquele volume, daquele corpo carregado. A gente sabe que d aqui é a densidade de carga vezes a variação infinitesimal de volume, você integra ambos os lados, integra em relação à energia, integra em relação ao volume. Então, a energia total eletrostática é meio de integral de V, ρ Φ dV. Então, aqui é para uma distribuição discreta de cargas, pontuais no espaço, aqui é para uma distribuição contínua de cargas. Você tem que resolver essa integral. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!